Olá gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel e a pedidos de inscritos aqui do canal, eu trouxe esse simulado especial com as top 10 questões que eu vi ser mais recorrentes para a prova de agente comunitário de saúde em 2023. São aquelas questões que tem aquela pegadinha ou aquele conteúdo que é bastante específico que cai na sua prova e você muitas vezes por descuido pode acabar errando. Por isso não se esqueça de curtir e comentar aqui embaixo qual o vídeo que você gostaria de ver também aqui no canal do seu interesse, porque esse vídeo foi feito a pedido dos inscritos aqui do canal. E é isso gente, sem mais delongas, simbora! E aí gente, aqui vamos para a nossa primeira questão da banca FADESP. Vamos lá, uma questão sobre a lei 11.350. Primeira questão aqui, de acordo com a lei 11.350, de acordo com o modelo de atenção à saúde fundamentado na assistência multiprofissional em saúde da família, desde que o agente comunitário de saúde tenha concluído o curso técnico e tenha disponíveis os equipamentos adequados, ou são suas atribuições em sua área geográfica de atuação a ser assistidas por profissional de saúde de nível superior que seja membro da equipe A. Alternativa A, utilização de instrumentos para diagnóstico demográfico e sociocultural de todas as famílias de sua área de abrangência. Alternativa B, orientação e apoio em domicílio para a correta administração de medicação em paciente em situação de vulnerabilidade. Alternativa C, mobilização da comunidade e o estímulo à participação nas políticas públicas e privadas voltadas para áreas de saúde e socioeducacional. Alternativa D, realização de visitas domiciliares semanais a todos os usuários de sua micro-área e quando forem necessárias para o acolhimento e acompanhamento do diagnóstico. Por favor, pausem o vídeo e respondam a questão. Bem, gente, aqui é uma questão bem direta. Geralmente, a questão 11.350, a lei 11.350 é a lei do agente de saúde e do agente de endemias. Se vocês quiserem um maior esclarecimento, vou estar deixando um card aqui em cima para uma aula que eu já fiz sobre essa lei. Mas, vamos focar aqui na questão. Ela pede uma atribuição do ACS junto a um profissional de saúde de nível superior. E nisso, a gente tem 5 tópicos que o agente comunitário de saúde pode fazer junto ao profissional de nível superior. Que é esclarecida exatamente na lei 11.350. Sendo ele aferir a pressão arterial, medir a glicemia, que é a glicose, pode fazer a temperatura, a ferição de temperatura, pode fazer também aconselhamento sobre medicação junto ao profissional de nível superior. E temos aqui, por último, medidas antropométricas, que são aquelas medidas que relacionam a altura e peso. Sendo essas os 5 tópicos do agente de saúde que pode ser feito junto a um profissional de nível superior, sobre a supervisão de um profissional de nível superior. A gente espera um desses tópicos nas alternativas a seguir para marcar como correta. Vamos lá, alternativa A, utilização de instrumentos para diagnóstico demográfico e sociocultural de todas as famílias de sua área de abrangência. Incorreta, pois não abrange um dos 5 tópicos. A orientação e o apoio em domicílio para a correta administração de medicação de paciente em situação de vulnerabilidade. Bem, gente, creio que essa aqui seja a nossa alternativa correta. Mobilização da comunidade e o estímulo à participação nas políticas públicas e privadas voltadas para as áreas de saúde e socioeducacional. Bem, gente, isso daqui é dito na lei 11.350? É sim, só que é dito como algo específico da atuação do agente comunitário de saúde. E outra, a palavra privadas, que é política pública e privada, não é mencionado. É apenas as políticas públicas. Por causa disso, a alternativa C, também está incorreta. E a alternativa D, realização de visitas domiciliares semanais a todos os usuários de sua micro-área e quando forem necessários para o acolhimento e acompanhamento de diagnóstico. Bem, gente, as revisitas não são feitas de formas semanais. E sim, o Ministério da Saúde indica que seja feita mensal. A não ser que seja um caso excepcional. Aí pode modificar. Mas o aconselhamento do Ministério da Saúde é que seja de forma semanal. Sendo assim, a nossa alternativa correta é a alternativa B. Perfeito, vamos para a próxima questão. Segunda questão. O gestor de estratégia Saúde da Família, em conversa com as equipes de saúde, comentou que a unidade não apresentava espaço confortável para acolher os usuários, precisando de uma reforma em sua estrutura. E expressou vontade de criar espaços saudáveis, acolhedores e confortáveis que respeitem a privacidade e propiciem mudanças no processo de trabalho, dentre outras. Este termo aborda uma das diretrizes da Política Nacional de Humanização. A questão denominada, bem gente, aqui é uma clássica e clara questão da PNAB. PNAB, eu acabei confundindo a clássica questão da PNH, como é dito aqui. E aqui ele vai querer saber o que é esse criar espaços saudáveis, acolhedores e confortáveis, que respeitem a privacidade, muito importante a privacidade do paciente e do profissional, e que já acaba gerando mudanças no processo de trabalho. A gente vai ver, dentre as alternativas, qual se encaixa. Alternativa A. Cogestão, acolhimento, ambiência e gestão participativa. Por favor, pause o vídeo e responda a questão. Bem gente, aqui eu já vou começar a resolução dela. É uma clássica questão, clássica questão que diferencia o acolhimento da ambiência. A alternativa A não pode ser considerada, pois nem é considerada essa alternativa na PNH. Essas A e D já dá para a gente cortar, pois aqui é uma questão direcionada para deixar você em dúvida sobre... Meu Deus, é sobre acolhimento ou ambiência. Bem gente, acolhimento é algo que está totalmente relacionado a atendimento. Está voltado a atender e está voltado também a relações humanas. Como aquele usuário vai ser atendido pela secretária ou pela atendente assim que chegar na unidade básica de saúde. Como a recepcionista vai tratar bem ele. Se a informação vai ser correta, que ela vai dar. Como aquela escuta vai ser qualificada para direcionar o paciente. A especialidade que ele quer ser atendido. Isso está totalmente de acordo com o acolhimento. Perceba que é algo mais humano. Já a ambiência está ligada ao que? A estrutura física. Bem gente, vai ser muito difícil a gente conseguir fazer o acolhimento. Atender bem a esse usuário. Se a gente não tiver uma cadeira. Se a gente não tiver um lugar confortável para que seja feito esse atendimento. Portanto, essa questão mais estrutural relacionada ao ambiente no qual vai ser atendido. Está de acordo com a ambiência. Se nesse calor ultimamente não vai ter um ar-condicionado com uma climatização legal. Bem, eu acho que já me fiz ser claro aqui da diferença entre acolhimento e ambiência. Sendo uma reforma em sua estrutura expressou uma vontade de criar espaços saudáveis. Aqui, criar espaços saudáveis. Aqui, ele menciona apenas aspectos físicos. Portanto, a única alternativa que se enquadra nesses aspectos é a que menciona a ambiência. Sendo assim, a alternativa correta é a letra C. Vamos aqui para a terceira questão. A vigilância dos fatores de risco gestacional deve ser contínua e sua identificação deve disparar medidas preventivas. São fatores que aumentam o risco gestacional. Aqui, eles vão querer saber simplesmente o que aumenta o risco gestacional. Opa, não. É certo. Aqui, ele vai querer o que não aumenta o risco gestacional. Alternativa A. Gestante cujo único parto foi realizado há 3 anos. Alternativa B. Gestante com baixa escolaridade. Menos de 5 anos de estudo. Alternativa C. Gestante com 13 anos de idade. Alternativa D. Gestante tabagista ativa. Pausem o vídeo e respondam a questão. Bem, gente, aqui ele vai querer o que não aumenta o risco gestacional. A gestante cujo único parto foi realizado há 3 anos. Isso é um fator de risco para a gestação? Não. Não. Não é um fator de risco para a gestação. Alternativa B. Gestante com baixa escolaridade. Menos de 5 anos de estudo. Bem, a portaria do Ministério da Saúde diz que gestante com menos de 5 anos de estudo é, sim, um fator de risco para a gestação. Sendo assim, menos de 5 anos de estudo pela gestante é considerado um fator de risco gestacional. E essa é uma informação muito difícil de encontrar. Você não acha ela facilmente. E eu creio que é algo que pegou muita gente nessa questão. Então, gestante com menos de 13 anos de idade, sim, é risco gestacional. E gestante tabagista ativa, sim, é risco gestacional. Sendo assim, a única opção que não apresenta um risco gestacional é a alternativa A. Que é a gestante cujo único parto foi realizado há 3 anos. E eu trouxe aqui a referência, que é o Caderno da Atenção Básica número 32. Que ele menciona a atenção ao pré-natal de baixo risco. E são considerados fatores. Baixa escolaridade, aquilo que eu falei de menos de 5 anos de estudo. Idade menor do que 15 anos. E dependência de drogas. Ou seja, tanto o uso de cigarro, tanto o uso de álcool, entre outras, é sim um fator de risco. Vamos para a próxima questão. Quarta questão. Sobre o sistema público de saúde brasileiro, é correto afirmar que? Alternativa A. A saúde é um direito individual do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. Alternativa B. O conjunto de ações e serviços de saúde prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da administração direta, constitui o SUS. Alternativa C. Caberá à união com seus recursos próprios financiar o subsistema de atenção à saúde indígena. E alternativa D. A assistência à saúde é livre à iniciativa pública. Pause um vídeo e responda a questão. Bem, gente, aqui a gente vai analisar alternativa por alternativa. E vamos lá. A saúde é um direito individual do ser humano, ou seja, é um direito individual do ser humano, devendo o Estado prover condições indispensáveis ao seu pleno exercício. Isso daqui está incorreto, gente. Ué, Gabriel, o que tem de errado nessa alternativa? A lei não diz que é individual, mas sim fundamental para o ser humano. Essa alteração de palavra deixa a alternativa incorreta. Vamos para a alternativa B. O conjunto de ações e serviços de saúde prestados por órgãos, instituições públicas, federais, estaduais e municipais, da administração direta. Aqui, da administração direta. Constitui o SUS. Bem, gente, no trecho da lei, na lei seca, ele não menciona apenas a administração direta, mas também temos aqui a administração indireta, também, além de outras fundações mantidas pelo poder público. Sendo assim, essa alternativa também está incorreta, pois englobou apenas a administração indireta, quanto a administração indireta também faz parte do SUS. Vamos para a alternativa C. Caberá à união com seus recursos próprios financiar o subsistema de atenção à saúde indígena. Essa alternativa aqui está correta. Não, gente, Gabriel, vai caber apenas a união financiar? Sim, isso daqui, que é o SUS. O subsistema de atenção à saúde indígena é financiado pela união. E você pode ver esses tópicos aqui no artigo 19 da lei 8080 de 90. Vamos para a última alternativa, a alternativa D A assistência à saúde é livre a iniciativa pública Aqui no texto da lei diz que é livre a iniciativa privada Tornando a alternativa também incorreta Bem gente, sendo assim, o gabarito da questão 4 é a alternativa C Vamos agora para a quinta questão Uma questão sobre epidemiologia Dentre as opções citadas a seguir, a sinal é aquela que corresponde à taxa de incidência Cadê? Aqui a taxa de incidência De febre amarela, considerando que durante o ano de 2020 A unidade de saúde da família de uma determinada cidade notificou 200 casos de febre amarela Dos quais, 150 foram confirmados após o resultado de exames E essa unidade de saúde da família acompanha um total de 5 mil pessoas Ou seja, 150 foi confirmado de um total de 5 mil pessoas Alternativa A A taxa de incidência de febre amarela, nesse caso, é de 2, de 4, de 10, de 6 ou de 7% Bem gente, uma questão muito boa de epidemiologia Que para responder a gente tem que saber a diferença de Prevalência De Incidência Bem gente, o conceito de prevalência na epidemiologia De respeito aos casos que costumam ser constantes Sempre em uma determinada área A gente vai ter tantos casos de Leishmaniose Tantos casos de dengue Tantos casos de toxoplasmose E isso é a prevalência É o que se espera-se Já o caso de incidência É a diferença desses casos Como assim? É a taxa de casos novos Que foram confirmados Naquela população Sendo assim Essa é a principal diferença Entre prevalência e incidência E como é que a gente calcula Essa diferença? É a incidência Igual aos casos confirmados Novos Dividido pela população Ou seja A incidência Vai ser igual aos casos novos Que foram 150 Dividido por 5 mil Corto os zeros aqui Vai ficar 15 Dividido Por 500 Adiciono um zero Adiciono um zero aqui Vírgula Adiciono um zero Adiciono outro zero Aqui 3 vezes 500 Dá 1.500 Ou seja O valor aqui é 3 0,03 É igual a 3% Ou seja A taxa de incidência Foi de 3% E a alternativa E a alternativa correta É a alternativa D Que diz que a taxa de incidência Da febre amarela Em 2020 Foi de 3% Nessa população Vamos ver se está correto Alternativa correta Sexta questão Sexta questão Qual a conduta do ACS Diante do relato Desses efeitos adversos Alternativa A Orientar Que é um efeito comum Da medicação E que voltará ao normal Com o fim do tratamento Alternativa B Orientar Que tome a medicação Com o café da manhã Ou 2 horas depois E marque Consulta No serviço de saúde E a alternativa C Orientar Que interrompa o tratamento De imediato E marque Consulta No serviço de saúde Alternativa D Orientar Que conduza A dose Que reduza A dose Do tratamento Pela metade Pause o vídeo E responda a questão Bem gente Aqui É uma questão Sobre conduta No tratamento Da tuberculose E ele mostra aqui Um caso Do que o agente de saúde Deve fazer Para esse usuário Bem Se o usuário Está se queixando De náusea Vômito E dor abdominal Mesmo Esse sendo Um Alguns dos sintomas Comuns No tratamento Da tuberculose De início O agente de saúde Deve Marcar Uma Reavaliação Uma Reavaliação Desse paciente Para com seu médico Ou seja Orientar Que é um efeito Comum da medicação E que voltará Normal Com o fim do tratamento É uma alternativa Incorreta Porque Não remarca Uma consulta Novamente Para avaliar Esses efeitos Adversos Ao paciente Orientar Que tome a medicação Com o café da manhã Ou duas horas depois E marque a consulta No serviço de saúde Isso daqui está correto Pois menciona A remarcação No serviço de saúde E essa orientação De tomar a medicação Com o café da manhã Ou duas horas depois É sim Uma indicação Com a nota técnica Que foi divulgada Do Ministério da Saúde Aqui Sendo Até agora acredito A alternativa B A correta A alternativa C Orientar que interrompa O tratamento De imediato E marque a consulta No serviço de saúde Ah Gabriel Pode ser essa Porque ele diz aqui Que para remarcar a consulta Mas não é essa A gente não tem autoridade Para passar Sobre a palavra do médico O médico receitou Esse é o tratamento Não é a gente Que vai chegar lá E dizer que Ele interrompeu o tratamento Vamos para a alternativa D Orientar que reduza Que reduza A dose do tratamento Pela metade Também correto A gente não tem autonomia Para mudar A prescrição médica Sendo assim A única alternativa Correta Alternativa B Sexta questão Alternativa B Vamos para a sétima Questão A maioria das pessoas Em geral Em algum momento Da vida Já leu Ou ouviu a frase A saúde é um direito Fundamental do ser humano Devendo o Estado Prover condições Indispensáveis Ao seu pleno exercício Onde essa frase Está citada Bem gente Eu achei essa questão Bem diferentona Bem legal Porque ela basicamente Dá um trecho da lei E pergunta De que lei É essa citação Eu creio que seja Uma questão que pega Muita gente desavisada Porque Vamos lá Vou tirar as alternativas Que não se encaixam Com essa questão A consolidação Das leis trabalhistas De 43 Não tem Nada a ver As paredes Do Supremo Tribunal Federal E no Palácio Dos Planalto Nada a ver E Lei 9656 De 98 Também nada a ver A gente ficaria Em dúvida Na lei 8080 Ou no artigo 196 Da Constituição Federal Que é o artigo Referente à saúde Bem gente Aqui vale Leitura Você tem que Constantemente ler Os artigos Ler a Constituição Federal Dos artigos 196 Ao 200 E ler A lei 8080 Para saber diferenciar Sendo esse trecho Mencionado aqui na questão Da lei 8080 De 90 No seu artigo 2 Que diz o seguinte Artigo 2 Da lei 8080 A saúde é um direito Fundamental Do ser humano Deve no Estado Prover As condições Indispensáveis Ao seu pleno exercício Alternativa da sétima questão Alternativa B Oitava Em relação à saúde da criança No que tange ao leitamento materno Aqui uma questão sobre Leitamento materno Analise As afirmativas a seguir Alternativa 1 O Ministério da Saúde Preconiza Que a amamentação Seja ofertada Nos primeiros 6 meses Recebendo exclusivamente O leito materno Podendo Este período Se estender Até Aos 2 anos de idade Depois de 6 meses O amamentamento Deve ser Complementado Com outros alimentos Saudáveis E de hábitos Da família Mas não deve parar Alternativa 2 O leitamento materno Não é recomendável Não é recomendável Nos seguintes casos Mães infectadas Pelo vírus HIV HTLV1 E HTLV2 Que é o vírus Da leucemia humana Da Estecel E que estejam Fazendo uso De medicamentos Incompatíveis Com a amamentação Alguns fármacos São citados Como contraindicações Absolutas Ou relativas Ao leitamento materno Como Por exemplo Os antineoplásicos E os radiofármacos Usados no tratamento Contra o câncer O leite inicial Da mamada Tem mais Água E mata A sede Sendo Que o leite final Da mamada Possui mais gordura E por este motivo Satisfaz a fome Do bebê Permitindo que ele Ganhe mais peso Está correto O que se afirma aí Bem gente Aqui a gente vai analisar As alternativas Corretas E marcar Dentre 1 2 E 3 Vamos lá Vou começar a responder a questão O Ministério da Saúde Preconiza que a amamentação Seja ofertada Nos primeiros 6 meses Recebendo exclusivamente O leite materno Podendo Este período Se estender Até os 2 anos de idade Perfeito Depois de 6 meses A amamentação Deve ser Complementada Com outros alimentos Saudáveis E de hábitos Da família Mas não deve parar Alternativa 1 Está Perfeita Mas Gabriel Nesses primeiros 6 meses A gente não vai dar nem água Para a criança Sim O Ministério da Saúde Preconiza que A única fonte De nutriente Seja A amamentação Vamos para A segunda alternativa O aleitamento materno Não é recomendável Nos seguintes casos Mães infectadas Por vírus Por esses vírus Aqui Correto Porque A amamentação Aumentaria O risco de transmissão Para o bebê E que esteja fazendo O uso de medicamentos Incompatíveis Com a amamentação Bem gente Se o medicamento É incompatível Com a amamentação Obviamente A gente não vai amamentar E alguns fármacos São citados Como contraindicações Absolutas Perfeitos Alguns medicamentos São contraindicações Absolutas Sendo eles Os antineoplásicos E os Radiofármacos Usados no tratamento Contra o câncer Perfeito Não vai dar radiofármacos Medicamentos Que são radioativos Ou Medicamentos Antineoplásicos Que sim Podem afetar Tanto na gestação Quanto na amamentação Do bebê Sendo essa alternativa Correta Porque ele diz Que não é Recomendável E terceira alternativa O leite inicial Da mamada Tem mais água E mata a sede Enquanto o leite final Da mamada Possui mais gordura E por este motivo Satisfaz a fome Do bebê Permitindo que ele Ganhe mais peso Perfeito Totalmente Se encaixa Na descrição Das fazezinhas Do leite Na amamentação Sendo assim A alternativa correta 1 2 e 3 Alternativa A Próxima questão Questão 9 Sobre a lei 8142 Ela vem gente Essa lei vem Eu vejo muita gente Estudando a lei 8080 de 90 Porque são muitos Artigos São muitos detalhes Mas também se esquece Da outra lei orgânica Que é a lei 8142 Então vamos nos atentar a isso E o que diz A lei 8142 Ela fala duas coisas Bastante importantes Ela fala sobre O financiamento Financiamento Do Sistema Único de Saúde Desses repasses Financeiros Que vai ser feito Entre União Estados e Municípios E fala também Sobre outro tópico Bastante importante Que é a Participação Popular Se você ainda não leu Essa lei Recomendo bastante Conselheia Porque a chance De ela cair Na sua prova É imensa Vamos lá Só considerando a lei 8142 Que dispõe sobre a participação Da comunidade Na gestão do Sistema Único de Saúde E sobre as transferências Intergovernamentais Que foi exatamente O que eu disse aqui Dos recursos financeiros Na área de saúde E das outras providências O financiamento Do SUS E o uso Dos recursos Está sobre a fiscalização Do conselho De saúde Do nível Correspondente Municipal Estadual Nacional E dos órgãos De fiscalização E controle Como os tribunais De contas De cada esfera Administrativa Na esfera federal Aqui Esfera federal O Ministério da Saúde Administra os recursos Através do Como Aqui resumindo Ele alongou Bastante Enrolou Gente Por quem perguntou Bem gente Nessa esfera federal Aqui do Ministério da Saúde Como é que vai ser feito Esse repasse E a administração Desses recursos Vai ser feito Pelo FIS Pelo FNS Pelo FES Ou FMS Mas Gabriel Eu não entendo O que são essas siglas Está muito confuso Para mim É Leia A lei Leia Aqui a lei 8142 Para você poder entender melhor E esse repasse Sendo feito Do Ministério da Saúde Para outros órgãos Vai ser feito Pelo FNS Que é o que? É o Fundo Nacional Da Saúde Alternativa correta Alternativa B Vamos para a próxima Questão Questão 10 A carta dos direitos Dos usuários Da saúde Traz informações Sobre os direitos Dos usuários Do SUS Na hora de procurar Atendimento De saúde Porém Conceder privilégios Como Por exemplo Atendimento preferencial A um paciente Em um UBS Sem que este A pessoa que Conceder privilégios A uma pessoa Totalmente normal Não é idosa Ela não está cadeirante Ela não tem nenhuma deficiência A gente vai oferecer privilégios Totalmente A pessoa normal E passar lá na frente Das outras Essa conduta Fere qual O princípio Do SUS Marca a alternativa Correta Alternativa A Equidade Alternativa B Universalidade Alternativa C Integralidade Alternativa D Imparcialidade Pause o vídeo E responda a questão Bem gente Aqui Vai ferir claramente O princípio Da Equidade Que a gente Dá privilégio A pessoas Que necessitam Desses privilégios Não é justo A gente deixar Um idoso Na fila Normal Sem dar uma preferência A ele Porque ele Provavelmente Vai estar mais cansado Vai ter mais comorbidades Da mesma forma Que não é justo A gente Fazer uma fila Normal Numa emergência E querer atender No mesmo nível Alguém que Teve um acidente De carro E está Todo machucado Está com risco De vida Com a mesma pessoa Que tem uma dor De ouvido Não é justo E isso Fere o princípio Da equidade Que é Da igualdade A todas Essas pessoas Respeitando As suas diferenças Poxa Se essa pessoa Tem uma maior necessidade Necessita Mais Do que O fulaninho Que está estável A gente vai dar preferência A essa outra pessoa Pois ela tem um risco De saúde Ou mesmo Porque ela Realmente precisa mais Sendo assim Alternativa correta Alternativa A Questão bônus Décima primeira Questão aqui Para vocês A ocorrência De casos Suspeitos De doença De chagas Requer Imediata Notificação Aqui vai ser Uma questão Sobre Notificação Compulsória De doenças Até 48 horas Após A suspensão Do caso A notificação Deve ser Prontamente Informada As autoridades De saúde Por profissionais Da área De assistência Vigilância E pelos laboratórios Públicos E privados Essa alternativa É correta Ou errada Bem gente O gabarito Dessa questão É Errada Por que Está errado Porque ele diz Aqui A ocorrência De casos Suspeitos De doenças De chagas Requer Notificação Imediata E essa Notificação Imediata Ela não demora 48 horas Mas sim Ela tem um prazo De ser feito Até 24 horas Isso É o que Torna a alternativa Incorreta Sendo assim Termina aqui O vídeo Gente Espero que vocês Tenham gostado E até a próxima